Bom, boa tarde a todos. Aqui quem está falando é Josué Basso, sou médico de família e comunidade e teleconsultor do Telesaúde RS. E o tema da web palestra de hoje é a abordagem do uso prejudicial de álcool. A gente vai dividir essa palestra principalmente em três temas. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre as definições atuais do uso de álcool. Depois sobre alguns métodos de como identificar esse uso nos pacientes. E finalmente dar um panorama sobre os tratamentos recomendados para o uso prejudicial de álcool. Então começando, só para a gente ter uma ideia do impacto do uso de álcool, acho que é uma coisa inquestionável. Se estima que o uso isolado do álcool é associado a 3,8% de todas as mortes do planeta. As doenças que ocorrem em decorrência do álcool são diversos tipos de câncer, principalmente câncer de garganta ou câncer de esôfago, mas também aumenta o risco de outras neoplasias, cirrose hepática, acidentes, quedas, intoxicações, questões de violência mesmo, além de aumento do risco de doenças cardiovasculares e inúmeros outros problemas de saúde. Sobre a questão da classificação do uso de álcool, a gente está bem familiarizado com o termo alcoolismo. O que acontece é que na bibliografia, na literatura mais atual, a recomendação é evitar de usar de uma maneira científica esse termo, porque ele tem uma certa imprecisão e para algumas pessoas pode ter uma conotação pejorativa. Então, o que se recomenda atualmente é dividir o uso de álcool em graus, que atualmente seriam a dependência de álcool, o uso nocivo de álcool, o beber excessivo, que seria o uso de risco, além do beber excessivo episódico, que seria o uso de risco em alguns momentos específicos. Para a gente ter uma ideia de como é que se distribui esse uso na população, esse gráfico é da Organização Mundial da Saúde, em que a gente vê na base da pirâmide um número grande de pessoas abstênuas, que não consomem bebida álcool. A gente, indo um pouquinho para cima, vê um número um pouco menor de pessoas que bebem, mas num nível de baixo risco, sem causar problemas de saúde. Um pouquinho acima, a gente vê pessoas que bebem de uma maneira que pode causar risco, que já tem risco de saúde. E lá em cima, com um número menor de pessoas que já têm a dependência de álcool. Esses números são aproximados, não necessariamente em todo local tem essa distribuição, mas a magnitude é similar. Agora eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas categorias. Primeiramente, da dependência de álcool, que é a questão mais grave. E o que ela é? É um conjunto de fenômenos que demonstram que a bebida alcoólica alcançou uma prioridade maior do que outros comportamentos. Ela é diagnosticada através de critérios, sendo que o critério diagnóstico seriam três ou mais das seguintes situações nos últimos 12 meses. A gente teria que ter, por exemplo, a compulsão, que é uma vontade muito forte de buscar o álcool. Temos também a dificuldade de controle, depois que a pessoa inicia a beber, não consegue parar de beber. E a gente vai ter também sintomas de abstinência, depois a gente vê com mais detalhes o que seriam. Teríamos também uma tolerância, que ao longo do tempo, a pessoa vai precisar de cada vez mais quantidade de álcool para alcançar os efeitos benéficos, os efeitos de prazer para a pessoa. Teríamos também negligência de outras atividades em detrimento, outras atividades para buscar a bebida alcoólica. E mesmo se ela tivesse outras doenças, outros problemas de saúde, ela não deixaria de consumir bebida alcoólica. Então essa seria a dependência que é o quadro mais grave. A gente também vai ter o uso nocivo, em que não existe a síndrome da dependência, não existe toda aquela dependência, mas é um padrão de uso de bebida alcoólica que causa um dano real à saúde. Pode ser tanto físico ou mental. Por exemplo, a pessoa tem uma hepatite por álcool ou apresenta uma depressão secundária ao uso de álcool. Outro critério que a gente tem é o uso de risco, em que não se tem ainda um dano real à saúde, mas a pessoa apresenta um consumo que excede um linear considerado seguro ou que bebe em determinadas situações. Por exemplo, situações em que elas entram em problemas de violência, problemas legais, situações em que bebe e depois dirige, opera máquinas, situação de gravidez, beber durante a amamentação, ou se tem certas doenças como medicações que contraindicam o uso de álcool. Falando nos limites seguros, do que se recomenda atualmente, é interessante a gente pensar no drink padrão. O drink padrão é uma quantidade aproximada de álcool, aproximadamente 12 a 14 gramas de álcool, em que várias bebidas em certa quantidade possuem essa quantidade. Isso facilitaria para ajudar a mensurar e questionar para o paciente quantas doses de bebida alcoólica ele consome. Então, a gente sabe que 330 ml de cerveja a 5%, que seria aproximadamente a quantidade de uma lata, teria a mesma quantidade de álcool do que 120 ml de vinho e 40 ml de destilado. E esse seria considerado um drink padrão. Para a gente ter uma ideia dos limites que se recomendariam atualmente, a OMS recomenda beber no máximo dois drinks por dia, daqueles padrões, e ficar pelo menos dois dias da semana sem beber. O National Institute of Health, que é uma instituição americana, recomenda para homens menores de menos de 65 anos, beber no máximo quatro drinks por dia e 14 drinks na semana. Para mulheres e homens de mais de 65 anos, beber no máximo três drinks no dia e durante a semana, no máximo sete drinks. Bom, a gente falou das definições, das classificações, agora eu queria conversar um pouquinho o método de como identificar o uso de álcool. A gente pode identificar por sinais e sintomas, por questionários ou sobre perguntas diretas sobre o uso. Primeiro, a questão dos sinais e sintomas, sempre que o paciente se apresentar com um problema, um sinal, uma alteração laboratorial que possa ser decorrente do álcool, isso já indica que tem que fazer uma história mais detalhada, procurar critérios diagnósticos, fazer uma avaliação mais minuciosa. Então, por exemplo, se o paciente vem com enzimas hepáticas alteradas ou uma úlcera péptica, perda de memória, parestesia, outros inúmeros sintomas que o álcool pode causar, já seria uma indicação de abordar melhor a questão do uso de álcool. Outra coisa que a gente usa, que pode melhorar um pouco, diminuir um pouco o tempo de entrevista, seriam os questionários. A gente tem principalmente o CAGE e o AUDIT. O questionário CAGE, ele é simples de usar, ele tem quatro perguntas, duas ou mais respostas positivas, detecta uso nocivo e dependência com uma acurácia razoável. A única ressalva é que ele tem a tendência de ser mais efetivo para usos mais avançados de álcool. Só para ter uma ideia de como é que ele funciona, cada letra do CAGE seria o início de uma palavra. Por exemplo, o C seria de cut down, diminuir, se perguntaria para o paciente se ele já pensou em diminuir o uso de álcool que ele faz. O R de anói, aborrecido, se ele se sente aborrecido com outras pessoas pedindo para ele diminuir a quantidade de bebida alcoólica. O G é de guilt, culpado, em que se pergunta se o paciente se sente culpado com o uso de álcool que ele faz. E o E de eye opener, que é beber pela manhã, em que se pergunta se o paciente já tem vontade ou já fez de beber pela manhã para ficar mais tranquilo ou aliviar uma ressaca. Essas seriam as perguntas do questionário CATE. E a gente tem também o questionário audit, que são dez perguntas, é um pouquinho mais longo, questionário desenvolvido pela OMS, que ele é bastante disponível na internet, pesquisando esse termo. E a vantagem dele na atenção primária é que ele acaba detectando padrões menos graves de consumo de álcool, padrões, uso de risco, principalmente, para poder fazer uma intervenção mais precoce. Esse questionário, o Ministério da Saúde, daqui a um tempinho, vai estar lançando para aplicativo de smartphone, o questionário que foi desenvolvido pela equipe do Telesaúde, em que vai ter o questionário, depois vai ter a interpretação e, posteriormente, algumas sugestões práticas para o ambulatório. além disso, se tiver mais tempo, a recomendação é tentar obter o padrão de uso exato em uma consulta de revisão, pode ser feito tanto em uma consulta médica, como em uma visita de um agente comunitário na casa do paciente, o próprio acolhimento, dá para se fazer esse questionamento, o que se recomenda é evitar preconceitos, evitar um tom de julgamento, é tentar ser bem objetivo na quantidade exata que a pessoa consome, se tiver uma suspeita de tal uso de risco ou em uma situação mais de risco, encaminhar para uma consulta médica para fazer uma avaliação mais minuciosa e, realmente, evitar um tom de julgamento, tentar mostrar que está tentando ajudar o paciente a ser bem objetivo. Outra coisa para tentar diminuir a defesa do paciente é incluir essas perguntas na questão de hábitos, hábitos alimentares, hábitos de atividade física, tabagismo, etc. Bom, agora eu vou abordar um pouquinho sobre os tratamentos que se recomendam, uma coisa que se observa bastante é que os profissionais da saúde tendem a ser pessimistas em relação ao tratamento do uso de álcool. Se fala que, talvez, não, dificilmente vai ter algum benefício ou tem certa dificuldade em abordar esse tema que pode ser sensível, mas o fato é que o que se vê nos estudos é que o benefício é sempre maior do que o profissional da saúde acha, principalmente em prognósticos mais iniciais. Como é um nível de gravidade contínuo, o tratamento em estágios iniciais tende a ter uma resposta melhor. Inclusive, o SPSTF, que é uma entidade americana que faz recomendações de condutas, coloca como positivo fazer o rastreamento do uso de álcool em pacientes adultos exatamente por isso, porque fazendo o rastreamento e implementando uma terapêutica já mostrou que tem benefício comprovado. Só lembrando que a vantagem na atenção primária é que se consegue fazer essa detecção em um nível mais inicial. em relação ao tratamento, a gente vai dividir principalmente em dois grandes grupos. No caso do uso de risco e do uso nocivo, o padrão ouro de tratamento seria o aconselhamento e a intervenção breve. Já no caso de, pelo menos, intervenção breve e pelo menos no estágio inicial do tratamento. Na questão da dependência, como é um problema mais avançado, em geral se faz com terapia farmacológica, ambulatório de especialidades e, eventualmente, com uma internação hospitalar. Eu vou falar um pouquinho agora da intervenção breve que, na verdade, é uma técnica de tratamento que seria um aconselhamento mais estruturado. ela tem o objetivo de ser bem estruturada e objetiva, tende a ser em encontros de curta duração, com poucas sessões, exatamente para focar nesse problema. O objetivo é implementar estratégias para mudar o comportamento em relação ao álcool, melhorando a autonomia do paciente para poder fazer essa escolha. pode ser realizado por diferentes profissionais da equipe. A minha sugestão é que tem um documento da Organização Mundial da Saúde, infelizmente, a gente não tem em português, mas temos o original em inglês e uma versão em espanhol. Depois, nas referências, eu vou ter o link para esse documento em que ele dá passo a passo a teoria dessa intervenção e maneiras práticas de implementar. Se alguém tiver a oportunidade de ter um treinamento mais formal, seria o ideal, mas esse documento pode ajudar a isso. Os passos dessa intervenção breve seria, assim, um aconselhamento básico um aconselhamento mais estruturado se dividiria em sessões, que seriam o quê? O feedback para o paciente, primeiro, orientar o paciente que ele está em um nível de uso de álcool que pode ser prejudicial, mostrar que tem pessoas que bebem mais, pessoas que bebem menos, mostrar onde é que ele se encaixa, se preconiza bastante oferecer materiais impressos para o paciente levar e ter em casa para reforçar essa orientação. Depois, se fornecem informações, por exemplo, qual que é o uso seguro de álcool que o paciente tem que utilizar, escolher metas junto com o paciente, aconselhar técnicas para ajudar a diminuir a bebida, de acordo com o padrão de uso que o paciente faz, por exemplo, se bebe sempre com um grupo de amigos, orientar a ver o que pode mudar, evitar de sair nessas situações ou procurar outras atividades naquele momento, manter o encorajamento se o paciente já teve a mudança inicial. O importante é isso, o importante é personalizar, ser bem focado, deixar a orientação conforme o estágio de mudança. Para ter uma ideia dos estágios, se utiliza muito os estágios motivacionais, que a gente tem aqui na coluna da esquerda, que seria a pré-contemplação em que o paciente está no estágio e não está nem contemplando a mudança, está no estágio que nem percebe que o uso que ele faz é prejudicial, então nessa situação não teria benefício de já dizer que ele tem que parar de beber. Nessa situação o melhor seria fornecer o máximo de feedback e de informações e de materiais para demonstrar que ele está num nível de uso que pode ser prejudicial. Assim que vai evoluindo para a contemplação que já pensa em mudar de hábitos, depois para a preparação é que ainda está na ambiguidade que sabe que faz o uso prejudicial mas não sabe como mudar ainda até a ação que já mudou e aí sim aí sim se recomendaria um aconselhamento mais focado escolher metas quantidade que devem beber manter o encorajamento até a manutenção que é quando o paciente já chega no nível desejado e precisa manter esse uso mais benéfico. Bom, esse aí os estágios da intervenção breve só a gente tem um panorama agora do tratamento da dependência que aí a situação é mais complexa né em geral precisa de um tratamento medicamentoso tem algumas fármacos que são aprovadas para essa função grupos de ajuda mútua como alcoólicos anônimos ou algum outro semelhante na comunidade são bem importantes dependendo do perfil do paciente apoio da família de outros outros apoios da comunidade também são recomendados eventualmente o médico da atenção primária pode iniciar o tratamento mas se não tem formação não tem condições deve ser encaminhado para o ambulatório de especialidades tá também o profissional da atenção primária tem um papel importante como é uma condição que às vezes o paciente tem receio de iniciar o tratamento não sabe se funciona bem o profissional da atenção primária poderia ser aquele que estimularia o paciente a fazer essa intervenção última palavrinha sobre a síndrome de abstinência que em geral em pacientes que tem dependência de álcool ela pode ter vários graus pode ter desde o grau mais leve com tremores ansiedade insônia náuseas até quadros mais graves com febre tremores intensos sudorese alucinações convulsões sempre se preconiza o tratamento medicamentoso pode ser com benzo de azepínicos eventualmente se tiver um risco nutricional com reposição vitamínica e conforme a gravidade que existem escalas existem critérios se faz o tratamento ou no ambulatório ou é preciso de uma internação hospitalar essas aqui são as referências da UEM palestra o número 3 para quem tiver interesse é aquele documento da Organização Mundial da Saúde sobre intervenção breve e que se tem o original em inglês e também a versão em espanhol quem tiver interesse bom como não tem nenhuma dúvida a gente vai encerrar o UEM palestra de hoje é só lembrando que a gente tem o canal 0800 644 6543 para dúvidas de médico o que tos depois vai encerrar